Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma luta aqui no canal do Fênix Blade. Se você curte Turma do Chaves Luta Livre, então já mete o dedão no like, deixa aquele joinha e pra não perder nenhuma luta aqui do canal, clique no sininho e marque a opção todas, aí você fica sabendo toda vez que sai uma luta nova. E agora pessoal, bora pra luta! Como vai? Seu nome? Chapolin, Colorado! É piada, você é um pegadinho não, tá fazendo um pegadinho comigo? Não me importa! Senhor Barriga, não me diga que veio cobrar o aluguel. Não seja idiota! Exatamente! 14 meses de aluguel. 14 meses de aluguel. Ah sim, como não? Todo mundo, todo mundo, não quer mais ninguém aqui. Pode sair, pode sair. Ai! O cara me chama, parece idiota, que não quer trabalhar. Espera aí, sempre que eu chego na vila você me recebe com pancadas. Oh, vocês são malucos todos? Isso é problema seu! Você entende muito mal. Porque em vez de ficar aí, não me ajuda a levantar. Não, 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 não. Eu não parece ridículo. Não acredito. Você vem aqui fazendo o que já? Vim cobrar o aluguel. E seu amigo? Você já foi no dentista? Não. E tudo por quê? Por dever 14 meses de aluguel. Eu estou com fome. Gordo! Cara a sua boca! Eu não quero mais se ver o aluguel. Desliga o pé da noite. Culpa sua. Cai fora. Espera aí. Vai ser que eu não está aqui. Sim, sim, sim. Está bem, está bem, está bem. Será que você pode ser preso, oponista? Olha a bagunça que eu tenho aqui. Era bonito demais. Ninguém é perfeito? Toma a tua bola! Mas você não tem vergonha? Não, não me... Toda é sua culpa. Você é vergonha na profissão! Mas você não me mostrou, Frisão. Por isso que às vezes cheira tão mal. Você está certo, então. Parabéns. Presta atenção. Ei, é sua tia! O senhor é muito mal educado. Pode me embora. Já acabou. O senhor é sem vergonha? Fui eu. Toma. Toma. Toma a tua bola. Só não te dou outra puta. O senhor é sem vergonha? Eu sou o Pacón. Eu não sou o Pacón. Você vai parar de falar do jeito comigo. Eu sou o Pacón. Obrigado.